E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um novo possível lançamento da Samsung que possa ser uma espécie de Galaxy S8 com configurações menores. Eu estou falando do Galaxy S8 Lite. Esses boatos de um novo aparelho começaram a surgir semana passada com fotos vazadas na internet mostrando que esse Galaxy S8 Lite teria o mesmo visual da versão normal do Galaxy S8 mas com configurações um pouco abaixo das versões topo de linha da Samsung. Mas antes da gente saber mais sobre esse aparelho eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like nesse vídeo para a gente continuar crescendo e alcançar cada vez mais gente. Falta pouco, falta pouco, mas falta muito, mas falta pouco para a gente chegar nos 10 mil inscritos. Como eu falei, esses boatos começaram a surgir na semana passada quando um site vazou algumas fotos desse Galaxy S8 Lite que teria o mesmo corpo e o mesmo visual como eu falei, da versão normal do Galaxy S8. Obviamente se essas informações se confirmarem, esse Galaxy S8 Lite não seria lançado como um topo de linha mas sim como uma versão intermediária desse aparelho assim como a Samsung costuma fazer com outras linhas, como a linha A ou a linha J, por exemplo. As informações técnicas que nós temos desse possível Galaxy S8 Lite são poucas as vazadas por esse site mas as informações que a gente tem é que ele teria a mesma tela do Galaxy S8 comum uma tela infinita nesse novo estilo de telas que está sendo usado por diversos smartphones mas com uma configuração menor. O tamanho seria o mesmo, uma tela de 5,8 polegadas assim como no Galaxy S8 comum e uma resolução Full HD Plus de 2220 por 1080. Outra questão é que esse aparelho poderia contar com uma bateria de 3.700 mAh uma bateria no caso maior do que a versão existente no Galaxy S8 comum que tem uma bateria de 3.000 mAh e esse incremento na bateria do Galaxy S8 Lite poderia causar um tamanho um pouco maior na espessura desse aparelho parecido com o que a gente já tem no Galaxy S8 Plus e no Galaxy S9 Plus que por enquanto são essas as informações que a gente tem de configurações a gente ainda não tem nada sobre processador, armazenamento interno nem demais informações sobre esse aparelho que também pode, claro, ser uma versão que foi abandonada uma versão de testes do próprio Galaxy S8. Isso aí, só o tempo vai poder dizer e a gente vai ter que aguardar novas informações sobre esse caso. Bem pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre essa nova versão do Galaxy S8 que pode ser lançada aí em breve ou não e se você gostou, se você curtiu deixe seu comentário aí embaixo se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E por falar em redes sociais você pode interagir comigo nas minhas próprias redes sociais que estão todas aparecendo aqui tem meu Instagram onde eu estou mais presente tem o meu Twitter também e claro, a fanpage do canal lá no Facebook facebook.com.br opapotec Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend